Você considera que você está no seu auge? Ai, uau, eu acho que eu sempre me considerei no meu auge. Então é só uma crescente pra cima. Ah, eu também sou inteligente e analisada, né? Então eu sei pensar direito já, eu entendi como é que pensa, né? Peguei o jeito, peguei o jeito. A gente aprende a pensar quando vai fazer terapia e tem um pouquinho mais de coragem de fazer psicanálise. Então, claro que eu sei que o meu auge, que eu era a bola da vez, eu tinha 25 anos. Eu permaneci ali, acho que pelo menos uns 6, 7. Mas eu acho que eu estou no auge hoje.